Música Queridos amigos e irmãos, somos enviados por Jesus a anunciar a vitória da vida sobre a morte, a dizer que Ele está vivo no meio de nós. O mandato missionário que os discípulos receberam do Senhor e de por todo o mundo e proclamai o Evangelho a toda criatura contém uma referência clara à proclamação e ao ensinamento do Evangelho, ensinando-os a obedecer a tudo o que vos ordenei. O apóstolo Paulo apresenta-se como o apóstolo escolhido para anunciar o Evangelho de Deus. A missão da Igreja é assim realizar a missão do anúncio, da transmissão do Evangelho, que é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê e que, em última análise, se identifica com Jesus Cristo ressuscitado. Falando do Evangelho, não devemos pensar apenas a um livro ou uma doutrina. O Evangelho é muito mais do que isso. É uma palavra viva e eficaz que realiza o que afirma. Não é um sistema de artigos de fé e de preceitos morais, e ainda menos um programa político, mas uma pessoa. O Evangelho é Jesus Cristo, palavra definitiva de Deus feito homem. O Evangelho é Evangelho de Jesus Cristo. Não tem somente como conteúdo Jesus Cristo. Jesus é, através do Espírito Santo, muito mais. é o promotor, é o tema principal da sua mensagem, da sua transmissão. O objetivo da transmissão da fé é, portanto, a realização deste encontro com Jesus Cristo no Espírito para chegar a fazer a experiência do Seu e do nosso Pai. Transmitir a fé significa criar em cada lugar e em cada tempo as condições para que o encontro entre os homens e Jesus Cristo aconteça. A fé, como o encontro com a pessoa de Cristo, tem a forma da relação com Ele, da memória dEle, na Eucaristia, e do formar em nós a mentalidade de Cristo, na graça do Espírito. Como falou o Papa Bento XVI, ao início do ser cristão, não há uma decisão ética ou uma grande ideia, mas o encontro com um acontecimento, com uma pessoa que dá à vida um novo horizonte, e, desta forma, o rumo decisivo. Dado que Deus foi o primeiro a amar-nos, como diz São João na primeira carta, agora o amor já não é apenas um mandamento, mas é uma resposta ao dom do amor com que Deus vem ao nosso encontro. A própria Igreja toma a forma, a partir da realização desta tarefa de anunciar o Evangelho e da transmissão da fé cristã. O resultado que se espera deste encontro é o de inserir os homens na relação do Filho com o Pai, para sentir a força do Espírito. O fim da transmissão da fé, a finalidade da evangelização, é a de levar por Cristo ao Pai no Espírito. É esta a experiência da novidade do Deus cristão. Nesta perspectiva, transmitir a fé em Cristo significa criar as condições para uma fé pensada, celebrada, vivida, anunciada. Isto significa inserir na vida da Igreja. Esta é uma estrutura de transmissão profundamente enraizada na tradição eclesial. A essa faz referência também o Catecismo da Igreja Católica, e também o compêndio do Catecismo, que a assume para a apoiar, a declinar e a relançar. A transmissão da fé é, portanto, uma dinâmica muito complexa, que implica totalmente a fé dos cristãos e a vida da Igreja. Ninguém pode transmitir aquilo em que não acredita e que não vive. O sinal de uma fé bem arraigada e madura é, precisamente, o modo natural com que é transmitida aos outros. Ele chamou os que queria para que ficassem com Ele e os enviara a pregar. Não se pode transmitir o Evangelho se, na base, não houver um estar com Jesus, um viver com Jesus no Espírito, a experiência do Pai. E, do mesmo modo, a experiência do estar impelha o anúncio, a proclamação, a partilha do que foi vivido, experimentando como bom, positivo e belo. Uma tarefa semelhante de anúncio e de proclamação não está reservada apenas a alguns, uma elite. É um dom feito a todas as pessoas que respondem com confiança ao apelo da fé. A transmissão da fé não é uma ação para especialistas, a ser contratada a algum grupo ou alguém especialmente dotado. É a experiência de cada cristão e de toda a Igreja, que, nesta ação, redescobre continuamente a sua identidade de povo reunido pelo chamado do Espírito, que nos reúne dos diversos lugares do mundo, é o nosso dia a dia para viver a presença entre nós de Cristo e descobrir, assim, o verdadeiro rosto de Deus que é nosso Pai. Os fiéis leigos, por força da sua participação no mundo profético de Cristo, estão plenamente envolvidos nessa tarefa da Igreja. Pertence-lhes, em particular, dar testemunho de como a fé cristã, mais ou menos conscientemente ouvida e invocada por todos, seja a única resposta plenamente válida para os problemas e as esperanças que a vida põe a cada homem e a cada sociedade. Será isso possível se os fiéis leigos souberem ultrapassar em si mesmos a ruptura entre o Evangelho e a vida, refazendo na sua cotidiana atividade em família, no trabalho e na sociedade a unidade de uma vida que no Evangelho encontra inspiração e força para se realizar em plenitude. A ação fundamental da Igreja, a transmissão da fé, estrutura, o rosto e as ações da comunidade cristã. Para anunciar e difundir o Evangelho, é preciso que a Igreja edifique comunidades cristãs capazes de articular com precisão as obras fundamentais da vida da fé, isto é, a caridade, o testemunho, o anúncio, a celebração, a escuta, a partilha. É preciso conceber a evangelização como o processo através do qual a Igreja, animada pelo Espírito, anuncia e difunde o Evangelho em todo o mundo, seguindo uma lógica que é reflexo, é do magistério, guiada pelo amor, permeia e transforma toda a ordem temporal, assumindo e renovando as culturas. Dá testemunho entre os povos do novo modo de ser e de viver que caracteriza os cristãos. Proclama explicitamente o Evangelho mediante o primeiro anúncio, chamando a conversão. Inicia a fé cristã e a vida cristã através da catequese e dos sacramentos da iniciação, aqueles que se convertem a Jesus Cristo ou os que empreendem no caminho do seu seguimento, incorporando-os e reconduzindo-os à comunidade cristã. Alimenta constantemente o dom da comunhão entre os fiéis através da educação permanente da fé. Esta educação permanente que se dá através da homilia, o ministério da palavra e através dos sacramentos e do exercício da caridade. Suscita continuamente a missão, enviando todos os discípulos de Cristo a anunciar o Evangelho com palavras e obras em todo o mundo. É um grande trabalho a ser feito este da transmissão da fé, da evangelização, que deve envolver todos, desde os bispos, os padres, diáconos, leigos, cada fiel leigo deve descobrir a sua vocação de instrumento do Evangelho, de evangelizador. Que Deus abençoe a todos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.